Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Diário da Casa Nova. Hoje vou partilhar convosco como está o nosso jardim, que finalmente está quase pronto. Faltam apenas alguns detalhes, mas já consigo partilhar convosco onde temos passado a maior parte do nosso tempo aqui na Casa Nova. Era sem dúvida a zona que nós estávamos mais ansiosos para ver Pronta. Passámos os últimos dois anos a construir esta casa e vivíamos num apartamento. Portanto, a ansiedade de ter um espaço ao ar livre, onde o que pudesse brincar, onde pudéssemos sentir um bocadinho mais livros, era realmente muita. E a nossa ideia nunca foi ter um jardim enorme, mas sim um jardim que não desse muito trabalho, que nos realmente permitisse juntar os amigos, a família, estar um bocadinho ao ar livre. E foi exatamente isso que nós conseguimos com este espaço. Estamos muito, muito contentes com o resultado final. Tudo o que vocês vão ver aqui no nosso jardim, que eu vou-vos fazer uma tour detalhada, vocês podem encontrar na loja Natural da Leroy Merlan, que foi, na verdade, o nosso ponto de partida para a construção aqui do nosso jardim. Nós visitámos a primeira loja na Tideal, em Portugal, que é em Sintra. E lá encontramos uma variedade gigante, não só de mobília, mas de soluções 360 para jardins. O que é espetacular, porque acabámos por ir a um sítio e encontrar tudo. Muito mais prático, muito mais rápido. E a variedade é tanta que realmente o difícil foi escolher. Vocês, se estiverem a construir num jardim, têm mesmo que visitar a loja, porque vocês conseguem ver tudo montado, sabe? Visualizar o que é espetacular. Nós, obviamente, contámos com a ajuda da nossa Joana, que é a arquiteta da Disarc. Mas, essencialmente, para a zona do jardim, o aconselhamento da Leroy Merlan foi mesmo crucial, porque nós não temos um espaço muito grande e queríamos ter várias zonas. Uma zona mais lounge, onde podemos beber um vinho, conversar, etc. Uma zona de refeições, que nós queríamos que sentasse o máximo de pessoas possível. E ainda uma zona de espreguiçadeiras para apanhar o sol e tudo mais. E como o espaço não era muito grande, esse aconselhamento foi mesmo importante para conseguirmos fazer as melhores escolhas, tornar o espaço mais funcional, mais prático, não encher demais, mas, ao mesmo tempo, conseguirmos ter um espaço prático que tivesse estas três zonas. Recolhemos, então, todos os produtos que nós queríamos aqui para o nosso jardim. Fizemos a encomenda. Em cerca de duas, três semanas, a Leroy fez a entrega e foi super rápido. E depois também fizeram a montagem, porque eles concretizam o projeto mesmo a 100%. E em um dia estava tudo pronto e tudo perfeito. Nós realmente ficámos muito satisfeitos com o resultado. Para além disso, a Leroy também nos está a ajudar com a parte da privatização da casa, que é o que falta. Vai ser colocado à volta da casa. Depois também partilho convosco, para termos mais privacidade. Mas, no geral, assim, já conseguimos aproveitar muito o nosso jardim. Temos feito muitos churrascos. Sou muito feliz por finalmente poder ter este espaço. O Kiko também brinca imenso. Enfim. E agora vamos passar à tour. Vou partilhar convosco mais detalhadamente tudo aquilo que nós escolhemos aqui para o nosso jardim, caso vocês tenham curiosidade e se tiverem mais alguma dúvida, saibam que podem encontrar tudo na loja material da Leroy Merlin. Vou deixar o link aqui em baixo também. E é isso, malta. Espero muito que vocês gostem. E bora lá à tour. Vamos começar aqui pela nossa zona lounge, que eu acho que ficou muito, muito giro e agradável. Este conjunto é todo do Leroy. Ele é super confortável. Tem um tamanho ótimo. E vem com esta mesinha de apoio, que dá imenso jeito. E depois aqui também tem estes apoios para colocar copos. Enfim. Eu acho que é muito giro. É neutro. Portanto, acaba por combinar com tudo. Aqui é sempre a zona onde nós ficamos a conversar, a beber um vinho. Eu adoro esta zona do nosso jardim. É a zona mais lounge. Temos aqui o nosso guarda-sol. Eu vou abrir para vocês verem porque ele é espetacular. Ele é enorme. Portanto, ocupa toda esta zona do lounge. E ainda dá luz em baixo. Vamos mostrar. Eu tenho a base cinzenta, que acaba por combinar aqui. Vocês sabem, eu gosto das coisas a combinar. E depois aqui é imitar madeira, o que eu acho que fica super giro. E ele é enorme neste tom de beige. E depois aqui em baixo tem a tecnologia solar, que ao final do dia ele acende os LEDs. Então dá a luz em baixo do guarda-sol. O que acaba por ser também super giro e dar um ambiente. Aqui temos a nossa zona de espreguiçadeiras, que também acho que ficaram muito bonitas. As espreguiçadeiras, elas são do mesmo conjunto do nosso lounge. Esta parte aqui com cinza clarinho. E depois aqui é madeira igual ao lounge. Nós colocámos ainda estas almofadas, que são ótimas, super confortáveis. São impermeáveis, portanto é perfeito para deitar a molhada, etc. Porque aqui é umas toalhas para fazer uma decor. E também são bastante úteis. Quando nós temos aqui pessoas em casa, temos as toalhas da piscina. E esta mesinha de apoio veio então ali com os cadeirões. E eu coloquei a mesinha de apoio aqui. E os cadeirões na mesa de refeições, vocês já vão ver. Eu misturei aqui alguns conjuntos do Leroy. E acho que ficou perfeito. Esta zona também está muito linda. Temos a nossa mesa de refeições. Como vocês podem ver, nós não temos muito espaço. Mas ao mesmo tempo queríamos ter espaço para sentar o máximo de pessoas possível. Então foi estratégica a escolha aqui dos móveis. Nós escolhemos esta mesa de madeira. Ela é extensível. Neste momento assim, dá para levar seis pessoas bem. Mas ela aumenta e dá para até dez pessoas. Nós, para otimizarmos aqui o espaço, em vez de colocar cadeiras à volta toda, nós colocámos as cadeiras só aqui. Aqui escolhemos um sofá que dá para dois, até três lugares. Por exemplo, senta a criança, dá perfeitamente para três. Depois, estes cadeirões que vêm com a mesa que está ali na espreguiçadeira, temos um de cada lado. E depois ainda temos estas banquetas de apoio que acabam por dar para sentar mais uma pessoa quando a mesa está aberta. E, se for preciso, também acabam por dar apoio a outras zonas aqui do jardim. Temos duas delas. E ficou assim. As almofadas são cinzentas como as do lounge. Então combinou super, super bem. Este robô mergulha na piscina, sobe as paredes, limpa as bordas. Mas é tudo controlado através de uma aplicação. Juro, eu não estava a acreditar que isto funcionava, mas isto é incrível. Aqui temos o nosso barbecue e nós estamos, assim, muito satisfeitos com ele. Tivemos imensa dúvida se colocávamos uma churrasqueira ou um barbecue a gás, como é o caso deste. Foi, sem dúvida, a melhor opção porque é muito rápido, muito fácil de usar. Eu, que não sou nada de churrasco, nunca tinha feito. Consigo fazer um churrasco aqui. É fácil de limpar, então é, assim, a melhor opção que nós podíamos ter feito. Ele é muito prático, dá para colocar imenso salimento. Tem aqui a grelha também. O gás vocês colocam aqui em baixo, aqui estão a regular o nível do bolo que vocês querem. Não ocupa muito espaço, vocês conseguem movê-lo onde vos der mais jeito. Então, assim, recomendo muito. E por hoje é tudo. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Nós estamos muito contentes, muito gratos e, mais uma vez, um grande obrigado à Alain Roa por ter sido nossa parceira neste projeto. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que nós vamos tentar ajudar. Não se esqueçam também de deixar um like neste vídeo, subscrever o canal do botão vermelho aqui em baixo, ativar as notificações e fiquem por aí para mais Diários da Casa Nova. Beijinhos! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri